Hoje vamos contar a história do Danverson Brun Silva, mais conhecido apenas como Danverson. Ele nasceu no dia 8 de maio de 1991, no Rio de Janeiro, e é um dos principais nomes do Palmeiras atualmente, tanto pelo seu talento como também pelo seu temperamento e envolvimento em polêmicas. Danverson é um dos muitos exemplos dos jogadores brasileiros que tiveram poucas oportunidades no Brasil e apostaram na Europa para alavancar a carreira. O atacante se profissionalizou em 2011, no Grêmio Mangaratibense, da 3ª Divisão Carioca. Em 21 jogos na Série C do Rio de Janeiro, ele conseguiu marcar 18 gols pelo clube. Benfica Em 2012, aos 21 anos, Danverson foi levado ao Benfica para um período de testes. Agradou e conseguiu uma transferência para o time B do clube português. Ao longo da temporada, marcou 8 gols em 19 jogos, sendo campeão e revelação da taça da Liga daquele ano. Belenenses No ano seguinte, foi negociado com Belenenses e, embora não tenha sido titular na maior parte do tempo por causa de lesões, conseguiu marcar 12 gols em 34 jogos pelo clube. Colônia No dia 2 de fevereiro de 2015, foi emprestado ao Colônia, da Alemanha, onde permaneceu por apenas 6 meses, disputando 9 partidas e fazendo 2 gols. Levante Levante Chegou ao futebol espanhol no dia 27 de julho de 2015, assinando por 4 anos com Levante. Terminou o campeonato com 12 gols em 23 jogos. Deportivo Alaves Após rebaixamento do Levante, no dia 21 de julho de 2016, foi emprestado por um ano para o Deportivo Alaves. O clube terminou a temporada de 2016-2017 na nona colocação da La Liga e foi finalista e vice-campeão da Copa del Rey, perdendo na finalíssima por 3x1 para o Barcelona. Pelo clube, Davidson jogou 37 partidas e fez 7 gols. Palmeiras No dia 11 de julho de 2017, assinou o contrato de 5 anos com Palmeiras e foi indicado pelo técnico Cuca. Em 2018, atuou em 26 partidas do Campeonato Brasileiro, marcou 9 gols importantes para a campanha do título brasileiro, como nas vitórias nos Clássicos contra o São Paulo e Corinthians, além de ter concedido duas assistências. Foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2018, tendo feito o gol do título diante do Vasco da Gama. Sua passagem pelo Palmeiras acumula algumas polêmicas e expulsões, mas mesmo assim ele tem sido uma das principais peças-chave para o elenco do Palmeiras. Até agora, pelo clube, ele jogou 74 partidas e fez 20 gols. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreva no canal e deixe aí sugestões de próximos vídeos ou jogadores que podemos fazer vídeo. Então é isso. Falou, fui e tchau. Até o próximo vídeo.